Zagueiro Rodrigo conversa com os internautas do site Esporte MS, sendo apresentado aqui no hotel em Campo Grande, como um dos reforços para a disputa da Série B. Rodrigo está de volta, a futebol da capital, esteve no Sene, jogou no Biratã, teve para vir para o comercial inclusive, não deu certo. O que aconteceu agora, vocês estão no Operário, como é que esse projeto aí, o Chiquinho Lima, trouxe você. Olha, é verdade, primeiramente, acho que muito feliz de estar vestindo a camisa do Operário, um clube de muita tradição aqui do estado, em todo o Brasil. Acho que esse projeto que eles estão fazendo aqui, junto com a diretoria, o professor Chiquinho, acho que me agradou bastante. Espero, junto com meus companheiros, colocar o Operário na hora que ele sempre merece, que é a primeira divisão. Acho que o projeto que está sendo feito, acho que é um projeto muito bom, espero que possa ter muito sucesso no final, que a gente possa conseguir colocar o Operário na primeira divisão. Essa marca é uma marca forte, a gente vai para o interior do estado, não só do Mato Grosso, mas também do Paraná, do São Paulo, todo mundo pergunta, né? Cadê o Operário? Esse é o momento, de repente, do Operário voltar, Rodrigo? Olha, acho que é verdade, acho que o momento é esse, né? Acho que, ainda mais pelo projeto que a diretoria está fazendo, o Operário é um clube que, em qualquer canto do Brasil, você chega, você fala Operário, todo mundo conhece, acho que estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Operário, espero que eu possa ter muito sucesso e, se Deus quiser, com muito trabalho, conseguir colocar o Operário na primeira divisão. Vai ser o xerifão do time ou ainda vai, depende desse grupo que está sendo montado aí? Olha, é verdade, né? Acho que o grupo que nós estamos montando é um grupo bastante forte, bastante competitivo, junto com o professor Chiquinho, espero que a gente possa ter muito sucesso nesse campeonato, se Deus quiser, conseguir o acesso à primeira divisão. Outra Série B que vai ser uma pedreira, né? Pelo menos quatro times, ou até cinco, vamos brigar por duas vagas, Rodrigo? Olha, é verdade, né? Pelo que a gente está observando, acho que são três, quatro times que vão brigar por duas vagas, mas a nossa equipe vai entrar bastante forte, acho que, eu acredito muito no grupo que foi montado, espero que a gente possa, com muito trabalho, igual eu falei, muita dedicação, conseguir colocar o Operário na primeira divisão.